E aí galera, estamos aqui em Massapê, neste exato momento aqui mostrando para vocês como que está o clima aqui na nossa cidade de Massapê gente Estamos aqui no bairro Nossa Senhora de Fátima, neste exato momento muita chuva, você vê que está a lagada aqui de água gente aqui na nossa residência aqui do bairro Nossa Senhora de Fátima, eu vou mostrar para vocês um pouco aqui do vídeo Você vê que está tendo uma cachoeira enorme gente aqui nessa lagoa que está descendo aqui diretamente para o Rio Contenas Chuvinha de 2021, finalizando aqui o ano, chegando agora para 2022 Hoje é 26 de dezembro gente, muita chuva e Massapê Em breve gente, vou mostrar para vocês outros vídeos de outros lugares aonde choveu, em pé de serra e muito mais galera, é isso mesmo Fica aí conectado na nossa transmissão diretamente do Youtube, Facebook e nas nossas redes sociais gente Estamos aqui no bairro Nossa Senhora de Fátima aqui em Massapê Valeu galera, tchau tchau